Começa agora o Vida de Cientista com a professora Helena Nader. Bom dia, tudo bem professora? Bom dia, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, Rodrigo. Eu que agradeço, uma honra para a gente tê-la conosco. Professora, a senhora se formou em 70, em licenciatura em 71, faz um doutorado direto, depois um pós-doutorado na Universidade do Sul da Califórnia. Mas eu queria saber, na verdade, professora, quando surgiu, na verdade, a cientista Helena Nader? Ainda na infância, na juventude, já tinha ali a semente, o espírito curioso de uma cientista? O espírito curioso sempre tive. A mamãe brincava que desde pequena, sempre perguntando, mas por quê? Mas por quê? E tentando entender. Mas, na verdade, a decisão de fazer ciência foi quando eu entrei na universidade. Na época, o exame era o da medicina, o CESEM, que se fazia. Eu tinha terminado de voltar de fazer a graduação, último ano do colegial nos Estados Unidos, e prestei o exame vestibular para medicina, que eu achava que eu gostava muito da área biológica, que eu queria fazer medicina. E entrei, pus só a USP, Escola Paulista de Medicina, e o curso que estava começando, estava no seu segundo ano, que era o curso de ciências biomédicas criado na Escola Paulista. Eu chorei com o resultado, você não imagina, foi uma tragédia. Eu me senti uma pessoa derrotada, porque eu queria fazer medicina e não tinha posto nenhuma outra opção. Eu devo isso a meu pai, minha mãe, já falecidos, meu pai principalmente. Ele disse, em vez de você chorar, comece a ver o que é o curso. Se você não gostar, você presta novo vestibular. E o curso, eu não sabia na época, dava direito também à passagem para medicina. Mas foi impressionante. Primeiras aulas, conquistaram, e foi a turma toda, sabe? Eram 20 alunos desses, só dois passaram para medicina. Foi contagiante, era laboratório, era fazer o experimento e pensar. Então, me encontrei e definitivo, não me arrependo, faria tudo de novo. Professora, nos Estados Unidos, quando a senhora ainda, antes da universidade, foi para fazer o último ano, não é isso? Isso. Já também, os professores tinham olhado de maneira especial para a senhora, oferecido oportunidades lá, foi isso? É, agora eu fico sem graça, né, Rodrigo? E a senhora resolveu voltar para o Brasil? Foi, eu fui muito, eu era boa aluna, gosto de estudar, eu gosto disso até hoje, sou estudiosa. E como eu fui muito bem, eu ganhei uma bolsa para fazer a universidade lá nos Estados Unidos, tudo pago, inclusive moradia. Mas eu quis voltar, eu falei, não, eu quero estar no Brasil, eu estava com saudades. E não me arrependo também, eu acho que foi fantástico. Lá eu vi uma coisa, na escola, a gente fazia muito mais experimentos do que na escola aqui no Brasil, infelizmente. Então, isso é uma coisa que nós temos que mudar aqui. Aqui é muito ainda o ensino fundamental, o ensino básico, ele ainda é muito não participativo, é pouco participativo, no sentido de despertar curiosidade. Já foi melhor, mas nós vamos reverter isso nesse país. Professora, mas daí na graduação, o que atraiu a senhora e entusiasmou não só a senhora, mas toda a turma, que era pequena, foi justamente esse espírito desafiador, enfim, laboratório, professores que tinham, era um curso puxado. Olha, o curso foi puxadíssimo, a gente entrava de manhã, não sabia que hora saía à noite, porque era muita experimentação. E professores extremamente dedicados, alguns deles, infelizmente, já falecidos, mas que marcaram a nossa vida. Eu digo, eu sou o que sou pela família que eu tive e pelos mestres que eu tive. Eu quero agradecer a eles, os vivos e aqueles que já não estão mais conosco. Era parar para pensar. Você fazia o experimento e você tinha que interpretar. E aí você ia para ver se aquilo fazia sentido ou não. Não era ler e daí visualizar. Era o reverso, que eu acho que é a melhor maneira de ensinar. Professora, daí a senhora termina a graduação, a licenciatura e vai para o doutorado direto, é isso? Isso. Continuava na Escola Paulista de Medicina? Na Escola Paulista de Medicina, naquela época ainda era uma escola isolada, né? E em 74, defendi o doutorado, em dezembro de 74. E foi também, tive pessoas na minha, não esqueço alguns deles, professor Léo Prado, já falecido, professor Brentani, já falecido, foi da minha banca, professor Walter Colli, foi da minha banca. Então, eu lembro das perguntas, você acredita, Rodrigo? É, realmente, é uma, é um, são momentos que marcam você para sempre. E essa, a defesa do doutorado foi um grande momento. O, fazer os experimentos e as publicações, tive muitas publicações durante o doutorado, também, foi um aprendizado que eu tento transmitir um pouco também disso, dessa maneira como eu fui educada, né, orientada, para os meus formandos também. Eu tenho muito orgulho deles. O que a senhora estava pesquisando ali no doutorado, professora? Na linha do doutorado, coincide com parte do que eu faço ainda hoje. Era a área de açúcares complexos, não quero assustar as pessoas. E eu trabalhei com o que a gente chama glicosaminoglicanos, que são compostos bastante, com estrutura bastante diversificada. E eu trabalhei com eles também em algumas doenças. Então, naquela época, nós fomos o primeiro laboratório a montar um método para diagnóstico de doenças que são chamadas mucopolisacaridoses. Por uma análise do que a criança excreta na urina, a gente podia dizer que tipo de síndrome era. Então, trabalhei nisso. Ainda tenho algumas publicações nessa área, mas é sempre nesses compostos que desempenham diferentes funções. Hoje eu tomo mais esses compostos no câncer e na hemostasia, que significa o balanço normal do sangue. Você não quer nem sangramento, nem que forme tronco. Então, como que faz essa hemostasia normal? Professora, o jovem estudante que for pesquisar sobre a senhora, num site de busca, digitar o nome da senhora, vai aparecer logo ali os trabalhos da senhora com heparina. Exatamente. E ali já começava... Já começava. Desde aquela época, no meu doutorado, nós desenvolvemos também um método que depois foi utilizado na indústria para padrão de qualidade da heparina, que é um desses compostos, desses glicosaminoglicanos e que até hoje não tem substituto na medicina. na cirurgia que precisa de circulação extracorpórea, que significa o paciente está aqui e o sangue dele tem que circular por uma máquina, porque, por exemplo, você vai mexer no coração, você tem que usar heparina. E tem mais de 70 anos da descoberta e de uso clínico, mas quase 60 anos. Então, é um composto que nos intriga até hoje. Ainda não sabemos tudo. Estamos muito aquém de conhecer tudo o que a heparina faz. Professora, mas a senhora termina o doutorado e volta aos Estados Unidos, para um pós-doc. Para um pós-doc. Para onde a senhora foi? Eu fui para a Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, e também uma parte, o meu supervisor, já falecido, o professor Walter Marks, foi o que primeiro desenvolveu uma linhagem de tumor que fabricava heparina. E eu queria entender a biosíntese da heparina. Então, eu fui para lá e ele também tinha um laboratório com um ex-estudante dele, Len Spolter, Leonardo Spolter, no Veterans Administration Hospital, no Vale de São Fernando. Então, eu vivia entre um e outro. Fiquei um ano e sete meses com bolsa do governo americano. Tudo pago por eles. E qual foi a importância dessa experiência para a senhora de se juntar a um laboratório americano, a experiência universitária americana? Isso representou um ganho fundamental na carreira da senhora, essa experiência logo após o doutorado? Olha, foi um ganho muito importante, mas diferente do que normalmente acontece quando alguém vai para o exterior. Eu, inclusive, quem deu a minha bolsa foi a Fogarty do NIH, National Institute of Health. E eles depois chamam os bolsistas, depois de um ano, e disseram que estavam acompanhando muito de perto o meu caso. Por quê? Porque isso chamou a atenção que você, que já tinha um currículo, quando eu fui, eu tinha nove, dez trabalhos publicados em revistas de impacto, e fui para um laboratório que estava decadente. Nós não tínhamos, não existia periódicos CAPES, não existia internet. Nós estamos falando de 1975, quando eu fui. E eu tive que montar uma estrutura, realmente, para poder responder a perguntas. Então, enquanto que no Brasil eu consegui, trabalhando duro, bastante, publicar dez trabalhos, lá foi com muito esforço e com muita garra. Eu é que fui atrás para publicar um trabalho. Então, me deu uma força de ver que quem quer, faz. Essa que é o negócio. Não tem condição. A gente aqui no Brasil não tinha a menor condição. O meu orientador, que depois se tornou meu esposo, o professor Dietrich, eu não esqueço dele vindo do Canadá, todo mundo dizendo, mas o que ele vem fazer de volta no Brasil? Uma posição tão boa. E ele disse que não se arrependeu nunca. Ele estava, realmente, uma carreira em ascensão. Foi fundamental para a bioquímica aqui do Estado de São Paulo. E eu me lembro dele ensinando a nós a construir as caixas de eletroforese que não tinha na época. Então, a gente cortando acrílico e fazendo cola. Então, eu aprendi que se você tem uma boa pergunta, você consegue, pelo menos naquela época, a gente conseguia ter grandes respostas. Hoje, a tecnologia está muito presente. Então, você depende de máquinas para responder na altura do que é a pergunta. Mas, se você não tem a pergunta, não adianta ter a máquina. Eu quero deixar claro. Eu espero que venha bastante jovens. É a profissão que eu recomendo. Eu estava dizendo com a menina, esqueci o nome dela agora, que estávamos conversando. É a profissão em que você é o seu próprio patrão. Você decide o que você vai fazer naquele dia. Você desenha o experimento. Você interpreta. Você diz gostei, não gostei. Você... Então, é fantástico. Recomendo aos jovens que venham para cá. Professor, nesses mais de 40 anos de carreira, a senhora formou muita gente. Acho que está ali em cerca de 100, entre mestres e doutores. Está indo para mais já. Mas, é... E tenho muito orgulho de cada um. Eu me lembro de cada um deles. Eu me lembro do trabalho que cada um desenvolveu. E eu sigo aonde eles estão. Faço questão. Porque são filhos, né? São... E o sucesso deles reflete para você. É o teu sucesso. E eu vibro quando eles me superam. E muitos já estão me superando. Olha, sendo muito, muito melhores. Então, é o pai, a mãe, que vê o filho ser melhor do que ele foi. Eu li... Eu não vou me lembrar o nome dela, a senhora certamente vai me dizer. Mas, de uma ex-orientada da senhora, que acho que está no Rio Grande do Norte hoje. Exatamente. Que publicou... E imagino que a senhora veja um pouco a extensão do trabalho, que a senhora começou lá atrás, sendo consagrado, ela publicando numa grande revista, né? Foi, eu até comentei numa entrevista para a revista da FAPESP. Eu acho que o que você tem que mais desejar, pelo menos para mim foi assim e continua sendo, é que aqueles que eu formei, faço muito mais do que eu fiz e me superem. Porque é para isso que a gente está formando, é para criar. O Brasil precisa muito de cientistas. Nós estamos muito abaixo da média mundial, do número de cientistas por 100 mil habitantes. Então, nós temos que... Cientistas e também engenheiros, né, que o pessoal coloca no exterior. Então, o número nosso, embora estejamos crescendo, os números da CAPESP são impressionantes, né? No número de doutores e mestres, ainda é insuficiente para o Brasil ser o que ele deseja ser, que é uma grande potência mundial. Professora, tem muito cientista, muito pesquisador, que não gosta muito da tarefa da sala de aula, muitas vezes, talvez especialmente para a graduação, ou talvez mesmo a orientação. A senhora parece que tem um gosto especial, além da pesquisa em laboratório, também por esse contato com os alunos. Realmente é algo que dá prazer, a senhora? Eu vejo na aula da graduação, é o começo da... porque eu escolhi ser professor universitário e fazer ciência. Então, para ser professor, eu tenho que ter o contato com o estudante, não só o contato com ele na bancada, ali sob minha orientação direta, mas de tentar levar pra ele um pouco da experiência de vida, porque esse contato em sala de aula não é só de... Eu acho ruim dizer transmissão de conhecimento, porque parece que você sabe o outro é inculto, não é isso. É uma troca de experiência. Então, eu tenho com os estudantes uma troca de vida, de experiência. A experiência deles vem pra mim e a minha pra eles. E na graduação, eu acho que é fundamental o professor que tem uma bagagem de vida, não quer dizer que... Porque publicou, mas a bagagem de vida. Ele transmitiu um pouco disso pro estudante na graduação. Infelizmente, eu tenho dado muito menos aula por causa da SBPC. Mas, terça, quarta-feira, eu estive em Brasília, que eu fui pra uma reunião quarta e quinta, eu dei aula pra medicina de manhã e à tarde eu peguei o avião. Até eu falei pra eles, peço desculpas que eu não vou poder ficar na aula seguinte, que era um colega que ia dar, porque eu tenho um avião para tentar pegar. Professora, pensando nesse papel de professor, além de pesquisador, e a senhora falava agora há pouco da experiência nos Estados Unidos, tá no papel do professor, ele consegue identificar e talvez estimular em quem já tem um pouco esse espírito, eu vou chamar de espírito científico, que é um pouco que vai além da tecnologia, ou seja, aquilo que tá na base, que é o desejo de responder perguntas e mostrar a importância, claro, a tecnologia como aliada, mas que a importância disso fundamental, da curiosidade pra ir atrás de respostas? Com certeza, com certeza. E quando você pega o jovem que acabou de entrar na universidade, você tem uma oportunidade única de perceber esse brilho nos olhos. E eu tive vários estudantes assim, que vieram pra mim no primeiro ano. Normalmente as minhas aulas são do segundo ano pra medicina e terceiro ano para o biomédico. Mas eu sempre, durante muitos anos, eu participei da chamada Semana do Calouro, que a gente faz uma recepção para os estudantes. Você precisa ver o número de estudantes que no papo de uma aula para 150 pessoas, às vezes, teatro lotado, ouviram o que eu falei sobre ciência, sobre uma série de coisas, e na primeira semana já vieram bater no laboratório, dizendo que gostariam de começar a trabalhar. Alguns hoje são, um deles, inclusive, médico, está no HC, a gente brinca que foi para concorrente, né? Porque sou da Paulista, que é índio, e a USP são os porcos. Então, ele hoje é um porco, ex-índio, e com uma das maiores casuísticas no Brasil, de cirurgia robótica, urologista, que fez iniciação. Quando ele acabou com o curso de medicina, ele já defendeu o mestrado, e com dois anos ele defendeu o doutorado, e é um fellow professor hoje também, além de estar na USP, no Children's Hospital, na Harvard. Então, você percebe? Não tem outra profissão que possa te dar essa beleza de dizer, olha quantas pessoas... Eu espero que eu só tenha influenciado para o bem, só lembro do bem. Deve ter alguns que foram ruins, mas que eu talvez não tenha dado a influência que eu gostaria para positivar a vida deles. Mas eu acho que a maioria foi uma influência positiva. Professor, eu queria falar um pouco do encontro da senhora com o professor Dietrich, que foi uma parceria acadêmica, intelectual, e que acabou também se estendendo à vida pessoal. A senhora, em caso, o professor, infelizmente, já falecido. Ele orientou a senhora no doutorado, é isso? Ele me orientou no doutorado. Na verdade, a iniciação científica, o quarto ano do curso, eu comecei com ele. Ele não sabia o que ele fazia, não sabia, não tinha a menor ideia. Mas eu sabia que eu queria fazer bioquímica, e eu já estava trabalhando no departamento de bioquímica. E o professor Leal Prado, que está falecido, que foi um dos que trouxe ele junto com o professor Paiva, fizeram questão de trazer o Dietrich de volta para o Brasil. E ele chegou para mim e disse, você vai trabalhar com o professor Dietrich, que está chegando? Bom, né? Se ele está dizendo, eu acreditava nele, e acredito. Um grande pesquisador e um grande educador. E aí eu comecei a trabalhar com o professor Dietrich. Aí, em 74, defendi o doutorado, fui embora para os Estados Unidos. Depois eu tive um período também na Itália, por causa da heparina de novo. Eles estavam com um problema na indústria e me chamaram para ver se eu podia resolver. Resolvemos. E isso já em 77, 78. E aí, na 83, 84, o professor Dietrich, que eu chamava de prof, todos nós, o apelido dele era prof, era o nome, né? Ele e eu ficamos juntos em 84. Eu li uma história muito curiosa e bonita, de que as pessoas, muitas vezes, podiam olhar para uma produção tão impressionante da senhora, ainda tão jovem, e olhava, ah, mas essa é a parceria com o professor Dietrich. E que disse que ele ficava incomodado e dizia, não, o privilegiado sou eu. Ele falou isso em várias oportunidades. E, infelizmente, o ser humano é complicado, né? Realmente, não é fácil. Não é porque é mulher ou porque é homem, sempre você tenta dar uma justificativa para alguma coisa. E, quando ele faleceu, ficou evidente que nós éramos parceiros, sempre. Porque eu continuei, embora com ele falecido, a publicar, a escrever, a orientar. Então, eu sinto muita falta dele, até hoje. São nove anos que ele faleceu. Para mim, parece que foi ontem, Rodrigo. Estou até emocionada. Mas, quando eu olho para os meus filhos, a Julinha e o Pete, que é o que está aqui no Brasil, que não é meu filho, mas é filho dele, com a doutora Sônia Dietrich, as meninas estão fora, a gente tem um contato menor. Eu vejo neles ele e tenho muito orgulho do que os dois fazem. Então, ele está presente. Ele está na minha vida. Estará sempre. Professora, quando que nasce na senhora esse espírito de militância científica? A senhora está no segundo mandato como presidente da SBPC. A senhora foi vice antes desses dois mandatos. E a senhora, para quem acompanha as lutas da ciência, sabe que a senhora trava uma batalha diária, enfim, em defesa da ciência. Isso já vinha lá da época de estudante ainda, da senhora se interessar pelas questões políticas e defesa da ciência, ou isso surge mais tarde? Olha, eu desde estudante sempre batalhei por valores, sempre, durante a ditadura militar contra o regime militar. E dentro da instituição, pela melhoria da qualidade da educação, valores que a gente queria ter, que nem tudo foi um curso perfeito. Teve cursos que não eram legais, vamos colocar assim. Então, batalhei por isso. E eu começo na SBPC, não como militante, mas frequentando como congresso, o maior congresso da ciência brasileira. A SBPC começa em 1948, em julho, criada pelos maiores expoentes da ciência brasileira, Maurício Rocha Silva, área da saúde, Anísio Teixeira, nosso eterno educador, e vários outros. E eu fui para uma reunião na SBPC em Porto Alegre, que é sempre dentro das universidades, na URGS, e em 69. E a partir de lá, eu sempre frequentei a SBPC como ciência. Em 77, como militância. Por quê? Em 77 foi proibida a realização da SBPC pelo governo militar na Universidade Federal de Ceará. A professora Oscar Sala era o presidente na época. A professora Hambúrguer, que já veio aqui no programa, era secretária, se não me engano, da SBPC. Eles disseram, não, vamos fazer na USP. Esquecemos que também a USP estava sob a égide de governo militar. Mas começamos lá e temos que arrumar dinheiro, porque precisa financiamento. Aí foi proibida na USP. Aí Dom Paulo Evaristo Arnes cedeu a PUC. Nós fizemos na PUC, porque é território do Vaticano, ninguém pode mandar. E foi aí uma militância muito ativa para angariar fundos para poder fazer a reunião. Então fizemos o cartaz, Galileu, Galileia, por ser move. Chico, Caetano, Gil, todos fazendo shows. Então foi uma militância muito forte na época do governo militar. A SBPC foi um palco e foi um ator fundamental para a democratização do país. Depois, eu ia de vez em quando, eu nunca me vi presidente da SBPC. Isso é uma dádiva que foi me dada com uma responsabilidade. Quando eu olho, Anísio Teixeira, estou te falando alguns nomes. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não sabia que eu tinha essa capacidade, juro para você. Não fazia parte de projeto de vida, aconteceu. Eu fui chamada para ser vice, compondo uma chapa, que na SBPC não se vota em chapa, que é meio doido, né? A gente faz uma chapa e os eleitores votam em quem quer de qualquer chapa. A chapa que eu estava perdeu. Quem foi eleito foi a outra chapa, que era o Marco Antônio Raup, até há pouco tempo, nosso ministro de Ciências e Tecnologia. E na primeira reunião, eu cheguei para o professor Raup, chamando ele de professor. Eu estou entregando, porque eu era da outra chapa. Você tem que ter aqui a pessoa que você... Eu, Helena, não faça isso, pelo amor de Deus, vamos comer. E aí foi incrível a sintonia desse. E teve outras pessoas também da outra chapa. Como essa diretoria se entrosou, trabalhei com o Raup como vice, junto com Otávio Velho, que era o outro vice, com quem eu aprendi horrores. E depois o conselho achou que eu tinha que ser presidente, me propôs. E aí teve a eleição para a presidência. E por isso que eu cheguei. Quer dizer, eu sei lá, eu espero que quando olhar para trás e quando eu for avaliada, vejam que entre a braveza, que eu sou muito brava, luto mesmo. Valores eu acho que você não pode perder nunca na vida. Ética é uma coisa que eu não abro mal. E eu cobro, porque é o meu papel, como sociedade civil. Eu não sou a Helena. É a SBPC, com seus 66 anos de história, com as suas mais de 110 sociedades científicas afiliadas, com os seus 16 mil, 20 mil sócios, que está falando. Então, é uma responsabilidade. Eu não posso ver acontecer desmandos em educação em qualquer nível, que não me pronuncie. Então, é a sociedade que está se pronunciando. Professor, com tanto trabalho que a SBPC demanda da senhora, para quem acompanha mais de perto, semanalmente, praticamente indo a Brasília e voltando, tantas reuniões, encontros, discussões, isso certamente rouba o tempo da pesquisadora. Mas, a senhora contando, eu fiquei pensando aqui, se diante dessa dimensão que a senhora expôs, das pessoas que já comandaram, do papel histórico da SBPC, do que ela representa, da importância dela para a sociedade, se a pesquisa individual, no laboratório, ainda que prejudicada, ela fica por um tempo prejudicada, mas em nome de um projeto muito grande e valioso também. A senhora se sente um pouco assim? Com certeza, você definiu muito bem e ainda tem noite, hoje tem internet, tem telefonia, celular de vez em quando, porque está caótico, e tem fim de semana. O que está acontecendo é que eu estou em um ritmo de domingo a domingo, só isso. E também eu tenho estudantes muito bons, mas muito bons. Eu tenho muito... É, te falei, eu sou sortuda. Dá um pouco de trabalho. Então, eu converso com eles, muitos vêm no fim de semana para a gente poder trocar as ideias, e poder discutir os resultados. Então, e tem uma escada, né? Mas você tem pós-doc, você tem doutorando, mestrando, iniciação. Então, isso tem um diálogo. Mesmo que eu não esteja no dia a dia, eu sei que tem gente que está lá cobrando o dia a dia e depois a gente se encontra nos dias que eu não estou viajando e nos fins de semana. Professora, a senhora começou a carreira e passou boa parte da formação bem num período, especialmente no começo, num período difícil do regime militar. A senhora viveu esse momento, depois politicamente, e como a gente está nesse momento tão importante do Brasil, de 50 anos do golpe, e a Universo TV está especialmente dedicada a isso? Eu vi. Eu queria ouvir da senhora, na verdade, do impacto do regime militar, do golpe, da ditadura, sobre a ciência. A senhora que conseguiu viver esse arco histórico mais amplo. Qual foi o impacto que esse período teve sobre a produção científica no Brasil? A produção científica no Brasil, quer dizer, na verdade, a ciência no Brasil era muito insípida na época do golpe militar. A institucionalização começa com a criação da CAPES e do CNPq em 51. A SBPC foi um ator importante na criação dessas duas instituições. E, então, a universidade, como uma escolha de profissão, como período integral, começa mais na década de 60. Então, o golpe chega no começo da institucionalização. Foi pesado. Foi pesado no sentido de, você vê, proibir uma reunião de cientistas em 1977, onde ia se discutir, é óbvio, democracia, que se não, não teríamos. Mas também ia se discutir o que estava acontecendo na fronteira, no país, da física, da química, da medicina e assim por diante. Então, não se enxergava, se via sempre, que era um juntamento para fazer enfrentamento. E isso é o óbvio que fizemos. Nas escolas, eu não esqueço, nós não sabíamos quem era, mas tinha na sala de aula, matriculado em todos os cursos, pessoas que eram do governo, para saber o que se falava, como se a sala de aula é que nós íamos derrubar o governo militar. Você está entendendo? Muita perseguição. Eu vi colegas meus serem presos. Tive sorte. Mas eu vi colegas serem presos. Vi professores serem retirados das suas casas na madrugada, e levados para a UBAN. Então, foi muito negativo nesse aspecto. Não dá. Eu acho que é importante fazer esses documentários que estão sendo feitos, porque o jovem não tem ideia. O Brasil não conta direito a sua história. Infelizmente, a história da independência, a história da república, a história que é contada nos livros, não é a verdadeira história. Então, eu acho que o que a imprensa está fazendo é um serviço fantástico pela democracia. Agora, teve algumas coisas que os militares... Senão, você é leviana. Eu espero que não interpretem que eu estou falando a favor do regime, pelo amor de Deus. Mas teve algumas coisas que eles fizeram, que foi... Foi no regime militar, em 1965, que Newton Sucupira faz o seu parecer, em dezembro de 1965, sobre a pós-graduação no Brasil, documento válido até hoje. Então, você percebe? Então, tem coisas. Mas o que não dá para justificar nesse regime foi a perseguição política ideológica, de ver em cada esquina uma ameaça. Três pessoas reunidas já eram... Estavam armando um golpe. Então, foi muito difícil. Eu espero que o jovem aprenda que... Fiquei chateada. Quando eu vejo outro dia, estão chamando de novo uma marcha da família com Deus pela liberdade ou coisa do gênero. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não podemos fazer uma coisa dessas. Foi uma luta muito grande. Foram 20 e tantos anos que, nos últimos anos, foi mudando, foi se conseguindo uma volta do Estado de Direito. Mas ele só vem mesmo com a eleição do Collor. Porque mesmo a eleição do Tancredo, que quem assume foi o Sarney, não foi uma eleição direta. Então, é muito jovem a nossa democracia. Tenho um orgulho dessa democracia. Não quero nem pensar em perdê-la por qualquer motivo. Professora, e a senhora tem orgulho também da ciência no Brasil hoje, como ela evoluiu nesses anos? Ou ela deveria estar bem melhor, professora? Eu, tem pessoas que discordam de mim. Então, eu vou falar, agora é a Helena. Não é a presidente da SBPC. A Helena. Tenho muito orgulho. Eu acho fantástico a ciência brasileira ter chegado aonde chegou. Ela é muito jovem, como eu te falei. Na década de 70, você tinha, talvez o Brasil publicasse 300 trabalhos. Hoje, o Brasil publica em revistas indexadas. Até 2012, era por volta de 38 mil. Quer dizer, devemos estar com mais de 40 mil artigos. Com citações, com impacto. A ciência brasileira tornou o Brasil capaz de ter uma Embraer. A ciência brasileira tornou o Brasil o maior produtor de soja do mundo. A Embrapa, com todas as escolas de agricultura, é ciência brasileira. A ciência brasileira está com medicina, tecnologia de ponta. A ciência brasileira, na minha época, vacina era tudo importado. Hoje, é tudo produzido nesse país. Então, é... E com gargalos terríveis. É... O cientista... Isso é uma verdade. Eu espero que aí o jovem não fique temerário de vir para essa profissão. Mas é uma corrida de barreiras. E quando você aprende a pular a de 50 centímetros, inventa uma de 70. E assim vai. As legislações para a ciência são arcaicas. E se parte, infelizmente, no Brasil, do pressuposto que todo mundo é corrupto. Então, você faz legislações que impedem, por exemplo, a chegada rápida de insumos. O pregão, ele funciona, talvez, talvez, para comprar caneta. O pregão não funciona para a ciência. Tem momentos que não é o mais barato que vai atender o que você precisa. E essa cultura nós não estamos conseguindo mudar no país. Então... O entrave está onde, especialmente? O entrave está na legislação. O Ministério Público tem que fiscalizar. Não quero acabar com o Ministério Público. É um... Foi um... Ganho da democracia. Ele foi feito para olhar. Mas ele tem que ter uma visão sobre a ciência que, infelizmente, ele não tem. Chega absurdo de pedir aqui em São Paulo tradução juramentada de artigo científico para que se possa usar o dinheiro para pagar o custo da publicação. Então, é... Ou não aceitar que aquele fabricante é o fabricante único. Não, tem que ter... Você percebe? Então, é a legislação. Por isso que eu tenho lutado muito em Brasília. E a gente conseguiu deputados. E um deles, o Cibá Machado, a outra, Margarida Salomão. Tem uma turma. No Senado, Aloysio Nunes e vários outros. Que são grandes parceiros. O Romário. Grandes parceiros dos cientistas. Que estão tentando mudar para fazer com que a nossa vida, que deveria ser de só se preocupar em fazer bem o experimento, interpretá-lo com ética, com integridade, formar pessoas, a gente tem que ficar verificando se a firma que eu estou comprando naquele dia está com todos os seus impostos. Então, a gente imprime a página do computador com data. Porque pode ser que quando a prestação de contas for avaliada, aquela firma que era idônea no momento de emitir o cheque, passa a ser uma firma negativada por falta de algum imposto. Então, é uma loucura. Tem que ser melhorada a legislação. Eu se esperava para antes da Copa. Eu já vi que não vai acontecer para antes da Copa. Agora, essa melhora que aconteceu, ela aconteceu de maneira muito desigual? Ou seja, a gente vê melhoras claras São Paulo e Rio, mas em outros lugares, ainda com uma distância muito grande? Isso você tem toda a razão. São Paulo continua com 50% da produção científica nacional. Mas nós somos também o estado mais populoso, não vamos esquecer. E São Paulo, talvez... Outra interpretação da Helena, não da presidenta. O estado de São Paulo, não podemos esquecer, criou uma FAPESP muito cedo. E o estado de São Paulo cria a primeira universidade em 1934, que é a Universidade de São Paulo. Então, a gente, minha visão, São Paulo perder a Revolução de 1932 foi um ganho. Porque o estado passou a olhar, eu preciso fazer mais para mim, para eu mesmo, para o estado. Então, ele cria todo um contingente. O que hoje está acontecendo com Ciências Sem Fronteiras, o estado de São Paulo fez absorvendo todos os grandes pesquisadores que estavam fugindo da Europa em função da consequência da primeira e início da segunda guerra. Então, essa é uma realidade. O restante do Brasil está crescendo. Hoje, nós temos fundações de apoio em todos os estados brasileiros. Não com o fôlego da FAPESP, mas estão, por exemplo, a FAPEMIG de Minas, está indo muito bem, a de Pernambuco, FACEP, a do Rio de Janeiro. Então, tem uma cultura hoje de que ciência, tecnologia, inovação é moeda, não é gasto, é investimento. E eu não vejo que vá ter essa mudança tão dramática de São Paulo cair, porque ainda São Paulo concentra o maior número de cientistas por metro quadrado e por população. Ciência Sem Fronteiras, talvez o grande projeto, ou pelo menos o mais volumoso do ponto de vista financeiro. E há muito debate, opiniões muito divididas a respeito. A senhora vê o copo meio cheio e o meio vazio. Está otimista? Olha, eu sou otimista. Primeiro, eu vejo que todo dirigente, além de manter um projeto de Estado, ele pode ter o seu projeto de governo. Então, a presidenta Dilma lança esse desafio que é a Ciência Sem Fronteiras, que nós só vamos ver o impacto, de fato, educação, você não vê o impacto no dia seguinte. Não é um produto que vai estar na prateleira. Nós vamos ver isso daqui 5, 10 anos. Então, as pessoas que eu tive contato, que voltaram, ou as que estavam, porque também coincidiu, eu estava em uma reunião em Boston, da AAAA, da similar americana, da SBPC, e encontrei vários estudantes que estavam em um Estado, na região, incríveis. as coisas que esses meninos e meninas, e pessoas mais velhas, já estavam fazendo. Então, eu sou a favor. O que eu não aceito, e é onde, é que era tudo dinheiro novo. Não tinha recurso sendo retirado de recurso que está voltado para a ciência e tecnologia. Esse ano, eu espero que a nossa presidente reveja, tem 1,2 bilhões que foram tirados do FNDCT. Nós temos que reverter. Então, eu sou a favor do programa. Acho que é um programa inovador, é um programa que taxa de sucesso em educação, taxa, aquele que se forma, e está dando, em qualquer lugar do mundo, é por 10% a 20%. Mas, esse número vai impactar muito a sociedade brasileira. Agora, devolve o dinheiro do FNDCT. Não é porque eu sou a favor que o dinheiro que é voltado com outra rubrica pode ser usado para fazer o Ciência Sem Fronteiro. Além de estimular, contaminar os alunos da senhora com esse gosto pela descoberta, pela ciência. A senhora acha importante e tenta também contaminar os com essa atenção especial a algo mais amplo, a importância da ciência de maneira para além do laboratório? Olha, essa oportunidade é dada para todos. Tem aqueles que se querem, vêm, participam, como também nós somos muito preocupados, o nosso laboratório é muito preocupado com a educação básica. e a gente tem participado ativamente e nem todos os meus estudantes participam, mas os que participam mergulham de cabeça. Inclusive, nós tivemos com um grupo da Escola Paulista, da Unifesp, uma reunião onde eles fizeram até depois um grupo no Facebook de Alcântara. Nós fomos, ficamos uma semana fazendo atividades de ciência em cinco polos. Alguns não tinham estrada para chegar e a gente aprendeu com eles com professores heróis, são professores heróis. Foi fantástico e vários dos meus estudantes estavam lá. Outros não, cada um tem que encontrar aquilo que lhe dá satisfação. Para mim, a satisfação, eu sempre lutei, é que eu acho que eu tenho que retribuir para a sociedade que me deu tanto. Estudei de graça, me formei de graça, sou paga por impostos, eu sou professora de uma universidade pública. Então, eu acho, não quer dizer que todo mundo vai ter que fazer, mas para mim é uma alegria. Professora, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas eu queria fazer rapidamente uma última questão. São quase 50 anos de uma carreira devotada à ciência. Olhando para trás, vem valendo a pena? Uts, para de sério. Então, eu quero só te dizer, Rodrigo, que para mim foi uma emoção muito grande, estar aqui, poder compartilhar esses momentos. E eu te digo, valeu a pena, se eu tivesse que repetir, repetiria tudo de novo, não iria para a medicina como era ofertado, faria tudo igualzinho, gostaria de poder guardar um pouco na memória para não cometer alguns erros na trajetória, mas faria tudo, tudo de novo. muito obrigado pela entrevista. Obrigada a eu, estou muito emocionada. da semana, vai para a medicina até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau,